Testemunhos para a Igreja, volume 2 Capítulo 2 Trabalhando por Cristo Pelo que me tem sido mostrado, os observadores do sábado estão se tornando mais egoístas ao se tornarem mais ricos. Seu amor por Cristo e seu povo está decrescendo. Não veem as privações dos necessitados, nem dissentem as dores e tristezas. Não compreendem que ao esquecer-se dos pobres e sofredores, negligenciam a Cristo, e ao aliviar-lhes tanto quanto possível as necessidades e sofrimentos, servem a Jesus. Cristo diz a seu povo redimido, Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te, E respondendo, o rei lhes dirá, Em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Mateus 25, de 34 a 40 Tornar-se um batalhador, prosseguir pacientemente na prática do bem, que requer esforço abnegado, é uma tarefa gloriosa sobre a qual o céu dispensa o seu sorriso. O trabalho fiel é mais aceitável a Deus do que o mais zeloso culto revestido da mais pretensa santidade. O verdadeiro culto é o trabalho junto com Cristo. Orações, exortação e palestras são frutos baratos, frequentemente entrelaçados, mas os frutos que se manifestam em boas obras, no cuidado dos necessitados, dos órfãos e das viúvas, são frutos genuínos e produzem-se naturalmente na boa árvore. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago 1, 27 Boas obras são os frutos que Cristo requer que produzamos. Palavras amáveis, atos de bondade, de terna consideração para com os pobres, os necessitados, os aflitos. Quando as pessoas simpatizam com os oprimidos por desânimo e angústia, quando a mão dispensa os necessitados, são vestidos os nus, bem-vindos os estrangeiros a um assento em sua sala e um lugar em seu coração, os anjos chegam muito perto e acordes correspondentes ecoam no céu. Cada ato de justiça, misericórdia e bondade produz melodia no céu. O Pai contempla dos Seu tronos que praticam esses atos de misericórdia. Conta-os como o seu mais precioso tesouro. E eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos. Naquele dia que farei serão para mim particular tesouro. Manaquias 3, 17 Cada ato de misericórdia feito aos necessitados, aos sofredores, é referido como feito a Jesus. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes. E estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos. Então lhes responderá, dizendo, Em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 25, de 41 a 46 Jesus aqui se identifica com seu povo sofredor. Fui eu que tive fome e sede. Fui eu o estrangeiro. Fui eu que estive nu. Fui eu que estive doente. Fui eu que estive na prisão. Ao saborearem o alimento de sua tão farta mesa, eu passava fome na choça ou na rua, não distante de vocês. Ao fecharem contra mim sua porta, ao passo que seus bem-mobiliados aposentos estavam desocupados, eu não tinha onde reclinar a cabeça. Seu guarda-roupa estava cheio de grande suprimento de peças de vestuário, com as quais desnecessariamente se dissiparam recursos que poderiam ter dado aos necessitados. Eu estava destituído de roupa confortável. Quando vocês desfrutavam saúde, eu estava doente. O infortúnio atirou-me na prisão e ligou-me com grilhões, abatendo-me o espírito, privando-me de liberdade e esperança, enquanto vocês vagueavam livres. Que união Jesus aqui expressa como existente entre ele e seus sofredores discípulos? Torna seu caso dele próprio. Identifica-se como sendo em pessoa o próprio sofredor. Notem, cristãos egoístas, toda negligência aos pobres e órfãos necessitados é negligência a Jesus na pessoa deles. Estou familiarizada com pessoas que fazem elevada profissão de fé, cujo coração está tão encerrado no amor próprio e no egoísmo, que não podem apreciar o que escrevo. Pensam apenas na própria vida e vivem só para si mesmas. Sacrificar-se para fazer bem aos outros, prejudicar-se para beneficiar outros, para elas está fora de cogitação. Não tem a mínima ideia de que Deus requer isso delas. O eu é seu ídolo. Preciosas semanas, meses e anos passam para a eternidade, mas não tem no céu nenhum registro de atos bondosos, de sacrificarem-se pelo bem de outros, de alimentarem o faminto, vestirem o nu ou acolherem o estrangeiro. Se soubessem ser indignos todos quantos procuram partilhar sua liberalidade, então talvez fossem induzidos a fazer alguma coisa nesse sentido. Mas a virtude em aventurar alguma coisa. Talvez hospedemos anjos. Há órfãos de quem se deve cuidar, mas alguns não querem aventurar-se a empreender isso, pois lhes traria mais trabalho do que o desejam fazer. Não lhes deixando-se não pouco tempo para agradar a si mesmos. Mas, quando o rei estabelecer o juízo, esses que nada fazem, mesquinhos, egoístas, aprenderão que o céu é para os que trabalharam, os que se negaram por amor de Cristo. Providência alguma foi tomada para os que tiveram cuidado especial em amar a si mesmos e sustentar-se. O terrível castigo com que o rei ameaça os que estão à sua esquerda nesse caso não é por causa de seus grandes crimes. Não são condenados pelas coisas que fizeram, mas pelo que não efetuaram. Vocês não fizeram aquilo que o céu lhes designou que realizassem. Cuidaram de vocês mesmos e podem ter sua parte com os que a si próprios se comprasem. A minhas irmãs, direi, sejam filhas da benevolência. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19, 10 Vocês podem ter pensado que se achassem uma criança sem defeito, tomá-la iam e dela cuidariam. Mas o perturbar o espírito com uma criança extraviada, fazê-la desaprender muitas coisas e aprender outras, ensinar-lhe o domínio próprio, é uma obra que se recusam a empreender. Ensinar os ignorantes, compadecer-se dos que sempre estiveram aprendendo mal e reformá-los, não é tarefa leve, mas o céu pôs a esses em seu caminho. São bênçãos disfarçadas. Anos atrás, foi-me mostrado que o povo de Deus havia de ser provado na questão de estabelecer lares para os desabrigados, que haveria muitos destituídos de lar em consequência de crerem na verdade. Pela oposição e perseguições, crentes ficariam sem abrigo e seria dever dos que têm lar abrir completamente a porta aos que não o têm. Mais recentemente, me foi mostrado o que Deus haveria de provar Seu povo professo com referência a essa questão. Cristo, por nossa causa, se tornou pobre para que nós, por sua pobreza, enriquecêssemos, segundo Coríntios 8, 9. Fez sacrifício para que pudesse prover um lar aos peregrinos e forasteiros que, neste mundo, buscavam uma pátria melhor, isto é, a celestial, Hebreus 11, 16. Devem os objetos de sua graça, que esperam ser herdeiros da imortalidade, recusar-se a dividir seu lar com os desabrigados e necessitados ou relutar em fazê-lo? Deveríamos nós, que somos discípulos de Jesus, recusar a estranhos a entrarem em nossa porta porque os mesmos não se acham familiarizados com os seus habitantes? Porventura não tem aplicação a este tempo a ordem do apóstolo, não vos esqueçais da hospitalidade, porque, por ela, alguns não sabendo, hospedaram anjos? Hebreus 13, 2. Estou diariamente sofrendo com demonstrações de egoísmo entre nosso povo. Há uma alarmante falta de amor e cuidado por aqueles que têm direito a isto. Nosso Pai Celestial nos põe no caminho bênçãos disfarçadas, mas alguns há que não tocam nelas, temendo que os privem do prazer. Anjos estão observando para ver se aproveitamos as oportunidades ao nosso alcance para fazermos o bem. Estão esperando para ver se abençoaremos a outros para que eles, por sua vez, nos abençoem. O Senhor mesmo nos fez com sorte diversa, alguns pobres, outros ricos, alguns afligidos, para que todos possamos ter uma oportunidade de desenvolver o caráter. Aos pobres é propositadamente permitido por Deus que os sejam, a fim de que sejamos testados e provados e desenvolvamos o que está em nosso coração. Tenho ouvido muitos se desculparem de convidar para seu lar e coração os santos de Deus. Ora, não preparei nada, nada cozinhei, eles terão de ir a outro lugar. E ali pode haver outra desculpa, inventada para não acolher os que precisam de hospitalidade, e os sentimentos das visitas são profundamente ofendidos e partem com impressões desagradáveis em relação ao acolhimento proporcionado por esses professos irmãos e irmãs. Irmã, se não tiver pão, imite o caso apresentado na Bíblia. Vá ter com seu vizinho e diga, amigo, empresta-me três pães, pois que um amigo me chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Lucas 15, 5 e 6. Não temos um exemplo de que tal falta de pão jamais se tornasse motivo para recusar entrada a um necessitado. Quando Elias chegou à viúva de Sarepta, ela dividiu seu bocado com o profeta de Deus e ele operou um milagre, fazendo com que, naquele ato de proporcionar um lar ao seu servo e com ele partilhar o alimento, ela própria fosse sustentada e conservada também a vida do filho. O mesmo se dará no caso de muitos se fizerem isso alegremente para a glória de Deus. Alguns alegam falta de saúde. Eles teriam prazer em fazer o bem se tivessem forças. Esses, por tanto tempo, se concentraram em si mesmos e, em tão alta conta, tiveram seus sentimentos doentios e tanto falaram de seus sofrimentos, provas e aflições que isso se tornou como que sua verdade presente. Não são capazes de pensar em ninguém além de si mesmos por muito que os outros tenham necessidade de simpatia e auxílio. Você que tem pouca saúde, existe para você um remédio. Se cobrir os nus, recolher em casa os desterrados e repartir o pão com os famintos, então romperá tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará. Isaías 58, 8 Fazer o bem é excelente remédio para a doença. Os que se empenham na obra são convidados a invocarem o Senhor que prometeu responder-lhes. Fartará tua alma em lugares secos e serás como um jardim regado cujas águas nunca faltam. Isaías 58, 11 Despertem, irmãos e irmãs. Não se esquivem a boas obras. Não nos cansemos de fazer o bem porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Gálatas 6, 9 Não esperem que se lhes diga qual o seu dever. Abram os olhos e vejam quem está ao seu redor. Familiarizem-se com os desajudados, afligidos e necessitados. Não se escondam deles e não fechem a porta às suas necessidades. Quem dará as provas mencionadas em Tiago de possuir religião pura e incontaminada de egoísmo e corrupção? Tiago 1, 27 Quem está ansioso de fazer tudo que estiver em seu poder para ajudar no grande plano da salvação? Eu conheço uma viúva que tem dois filhos pequenos para sustentar através do uso de sua agulha. Sua fisionomia é pálida e ansiosa. Durante todo o implacável inverno tem lutado para sustentar-se e a seus filhos. Ela recebe uma pequena ajuda. Mas alguém passaria necessidade se o maior interesse fosse manifestado neste caso? Aqui estão seus dois filhos de nove e onze anos de idade precisando de um lar. Quem está disposto a prover-lhes um lar por amor a Cristo? A mãe deve ser aliviada deste cuidado de estar restringida à sua agulha. Estes meninos estão em um povoado onde sua única protetora é a mãe, árdua trabalhadora. Eles precisam ser ensinados a trabalhar à medida que sua idade o permita. precisam ser instruídos com paciência, bondade e amor. Alguns podem dizer Oh sim, eu poderia ficar com eles e ensiná-los a trabalhar. Estes, porém, não devem perder de vista outras coisas que essas crianças precisam além de serem ensinadas a trabalhar. Precisam ser orientadas quanto ao desenvolvimento de um bom caráter cristão. Elas desejam amor e afeição, precisam tornar-se aptas para serem úteis aqui e finalmente preparadas para o céu. Dispam-se do egoísmo e observem-se, não existem muitas outras pessoas a quem vocês podem ajudar e abençoar com seu lar, simpatia, amor e encaminhá-las ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,29 Vocês desejam fazer algum sacrifício para salvar pessoas? Jesus, o querido Salvador, está preparando um lar para vocês. Em troca, por que não preparar um lar para aqueles que precisam e assim fazendo imitar o exemplo do Mestre? Se vocês não estão dispostos a fazer isto quando sentirem necessidade de uma habitação nos céus, nenhuma lhe será concedida. Pois Cristo declara, Em verdade, vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Mateus 25,45 Vocês que têm sido egoístas, buscando sempre o bem-estar e benefício próprios, seu tempo de graça está rapidamente se escoando. O que estão vocês fazendo para libertar-se do egoísmo e da inutilidade? Despertem! Despertem! Com respeito a seus interesses eternos, despertem e comecem a semear a boa semente. O que semearem também colherão. A colheita está chegando. O importante tempo da ceifa, quando colheremos o que semeamos, não haverá quebra de safra. A colheita é segura. Agora é o tempo de semeadura. Esforcem-se agora para serem ricos em boas obras. Repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. 1 Timóteo 6, 18 Eu lhes imploro, meus irmãos de todas as partes, livrem-se de sua frieza glacial. Estimulem em si mesmos o amor à hospitalidade, um amorável desejo de ajudar aqueles que necessitam. Vocês podem dizer que têm sido enganados e doado recursos para gente indigna dessa caridade e ficado desanimados em tentar ajudar os necessitados. Apresento-lhes Jesus. Ele veio para salvar o homem caído, trazer salvação à sua nação, mas eles não o aceitaram. Trataram sua misericórdia com insultos e desprezo e, por fim, mataram aquele que veio para lhes dar vida. Abandonou o Senhor a raça decaída por causa disso? Embora os esforços de vocês pelo bem tenham sido mal sucedidos por noventa e nove vezes e vocês tenham somente recebido insultos, ódio e censuras, e se apenas na centésima vez houver sucesso e uma só pessoa se salvar, oh, que vitória foi alcançada! Uma pessoa arrancada das garras de Satanás, uma pessoa beneficiada, uma pessoa encorajada. Mil vezes serão vocês recompensados por todos esses esforços. Jesus lhes dirá, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25, 40 Não deveríamos nós alegremente fazer tudo o que pudermos para imitar a vida de nosso divino Senhor? Muitos se retraem ante a ideia de fazer algum sacrifício pelo bem dos outros. Não estão dispostos a sofrer prestando ajuda aos outros. Lisonjeiam-se de que não lhes é requerido que se prejudiquem em benefício dos semelhantes. A esses dizemos, Jesus é o nosso exemplo. Quando o pedido foi feito para que os dois filhos de Zebedeu se assentassem em uma direita e outro à esquerda em seu reino, Jesus respondeu, Não sabeis o que pedis? Podei vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles, Podemos? E diz-lhes ele, Na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar se a minha direita ou a minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu pai o tem preparado. Mateus 20, 22 e 23. Quantos poderiam perguntar, Nós podemos beber o cálice, beber o batismo, fazendo isso conscientemente? Quantos imitam o grande exemplo? Todos os que professam ser seguidores de Cristo, ao darem esse passo, comprometem-se a andar como ele andou. Todavia, a conduta de muitos que fazem alta profissão da verdade mostra que eles fazem muito pouco em conformar a vida com o modelo. Moldam a própria vida de acordo com seus imperfeitos padrões. Não imitam a abnegação de Cristo ou sua vida de sacrifício pelo bem dos outros. Os pobres, os destituídos de lar e as viúvas estão entre nós. Ouvi um rico fazendeiro descrever a situação de uma pobre viúva dentre eles. Ele lamentava sua difícil situação nestes termos. Não sei como irá se arrumar neste inverno. Ela está numa situação apertada agora. Tais pessoas esqueceram o modelo e por seus atos dizem, Não, Senhor, não podemos beber do copo de abnegação, humilhação e sacrifício de que bebeste, nem ser batizados com os sofrimentos com que foste batizado. Não podemos viver para fazer o bem aos outros. Nosso negócio é ter cuidado de nós mesmos. Quem deve saber como as viúvas irão se manter se não aqueles que têm bem cheios os celeiros? Os recursos para que elas se mantenham estão à mão. Como ousarão aqueles a quem Deus fez seus mordomos e a quem confiou recursos retê-los dos necessitados discípulos de Cristo? Ao assim fazerem, retém-nos de Cristo. Vocês esperam que o Senhor faça chover grãos do céu para suprir os necessitados? Não os colocou ele antes em suas mãos a fim de ajudá-los e abençoá-los por seu intermédio? Não fez ele de vocês seus instrumentos nesta boa obra para prová-los e dar-lhes o privilégio de acumular um tesouro no céu? Crianças sem pai e sem mãe são postos nos braços da igreja e Cristo diz a seus seguidores Tomem estas desamparadas crianças cuidem delas para mim e receberão para isto o seu salário. Tenho visto muito egoísmo manifestado nestas coisas. A menos que haja alguma evidência especial de que eles próprios serão beneficiados pela adoção em sua família dos que necessitam de lares alguns se esquivam e respondem não não parecem saber ou preocupar-se com o fato de os tais estarem salvos ou perdidos. Isto, pensam, não lhes diz respeito. Como Caim perguntam sou eu guardador do meu irmão? Gênesis 4, 9 Não estão dispostos a se darem a um incômodo ou ao sacrifício pelos órfãos e indiferentemente os entregam aos braços do mundo que às vezes está mais disposto a recebê-los do que esses professos cristãos. No dia de Deus se pedirá contas por estes a quem o céu lhes deu a oportunidade de salvar. Mas desejavam ser desobrigados e não se empenhariam na boa obra a menos que daí resultasse proveito próprio. Tem-se-me mostrado que os que recusam essas oportunidades de fazer o bem ouvirão de Jesus. Quando a um destes pequeninos o não fizestes não fizestes a mim. Mateus 25 45 Por favor leiam o texto seguinte Seria este o jejum que eu escolheria que o homem um dia aflija a sua alma que incline a cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi que soltes as ligaduras da impiedade que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os quebrantados e que despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo o nu o cubras e não te escondas daquele que é da tua carne? Então romperá a tua luz com uma alva e a tua cura apressadamente brotará e a tua justiça irá diante da tua face e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá gritarás e ele dirá eis-me aqui acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo o estender do dedo e o falar vaidade e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia e o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam Isaías 58 de 5 a 11 Essa é a obra especial que está agora diante de nós toda nossa oração e abstinência de alimentos de nada valerão a menos que resolutamente lancemos mão dessa obra sobre nós repousam sagradas obrigações nosso dever é claramente exposto o Senhor nos falou por meio do seu profeta os pensamentos do Senhor e os seus caminhos não são os que mortais cegos e egoístas creem que são ou desejam que sejam o Senhor olha para o coração 1 Samuel 16 7 Se aí habita o egoísmo ele o sabe podemos procurar esconder de nossos irmãos e irmãs nosso verdadeiro caráter mas Deus o conhece dele nada se pode esconder o jejum que Deus aceita é descrito que repartas o teu pão com faminto e recolhas em casa os pobres desterrados Isaías 58 7 Não esperem que eles venham a vocês não repousa sobre eles o trabalho de procurá-los e induzí-los a conceder-lhes um ar vocês devem buscá-los e levá-los a sua casa devem abrir-lhes seu coração com uma das mãos devem pela fé alcançar o braço poderoso que traz salvação enquanto com a outra a mão do amor devem alcançar o oprimido e aliviá-lo é-lhes impossível estar seguros ao braço de Deus com uma das mãos enquanto com a outra servem aos próprios prazeres se vocês se empenharem nessa obra de misericórdia e amor ela lhes parecerá demasiado difícil vocês falharão e serão esmagados sob o fardo e sua família ficará desprovida de sua assistência e influência oh não Deus cuidadosamente removeu todas as dúvidas a este respeito comprometendo-se com vocês mediante a condição de sua obediência esta promessa cobre tudo o que o mais exigente o mais hesitante poderia requerer então romperá tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará Isaías 58 8 tão somente creiam que fiel é o que prometeu Hebreus 10 23 Deus pode renovar a força física e mais aquilo que ele diz ele o fará e a promessa não termina aqui a tua justiça irá diante da tua face e a glória do Senhor será a tua retaguarda Isaías 58 8 Deus construirá uma fortaleza em torno de vocês mas nem ainda aqui termina a promessa então clamarás e o Senhor te responderá gritarás e ele dirá eis-me aqui Isaías 58 9 se tirares do meio de ti o jugo o estender do dedo e o falar vaidade e se abrires a tua alma ao faminto então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio dia e o Senhor te guiará continuamente e fartará tua alma em lugares secos e fortificará teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam Isaías 58 10 e 11 leiam Isaías 58 vocês que dizem ser filhos da luz leiam de novo especialmente vocês que se sentem tão relutantes em se darem ao trabalho de favorecer os necessitados vocês cujo coração em casa são demasiado estreitos para prover um lar aos que o não têm leiam-nos que podem ver os órfãos e as viúvas oprimidos pela mão de ferro da pobreza e humilhados pela dureza de coração dos mundanos leiam-no estão temerosos de que se introduza em sua família uma influência que lhes custe mais trabalho leiam-no seus temores podem ser infundados e uma bênção pode alcançá-los cada dia conhecida e experimentada mas se por outro lado trabalho extra exigido lancem-nos sobre aquele que prometeu então romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará a razão porque o povo de Deus não é mentalmente mais espiritual e não tem mais fé é porque foi-me mostrado está limitado pelo egoísmo o profeta está se dirigindo aos guardadores do sábado e não aos pecadores não aos incrédulos mas aos que fazem grande profissão de piedade não é a abundância de suas reuniões que Deus aceita não as numerosas orações mas a prática do bem o fazer as coisas certas no tempo certo é o ser menos egoísta e mais benevolente nosso coração precisa expandir-se então Deus fará com que seja um jardim regado cujas águas nunca faltam leiam Isaías 1 de 15 a 20 pelo que quando estendeis as mãos escondo de vós os olhos sim quando multiplicais as vossas orações não as ouço porque as vossas mãos estão cheias de sangue lavai-vos purificai-vos tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal aprendei a fazer o bem praticai o que é reto ajudai o oprimido fazer justiça ao órfão tratai da causa das viúvas vinde então e arguime diz o Senhor ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata eles se tornarão brancos como a neve ainda que sejam vermelhos como o carmesim se tornarão como a branca lã se quiserdes e ouvirdes comereis o bem desta terra mas se recusardes e fordes rebeldes sereis devorados a espada porque a boca do Senhor o disse o ouro mencionado por Cristo a testemunha fiel e verdadeira o qual todos devem possuir foi-me mostrado ser a fé e o amor combinados e o amor tem precedência sobre a fé Satanás está constantemente operando para remover esses preciosos dons do coração do povo de Deus todos estão jogando a partida da vida Satanás está bem ciente de que se ele puder excluir o amor e a fé e preencher seu lugar com egoísmo e incredulidade todos os valiosos traços remanescentes serão logo habilmente retirados e o jogo da vida estará perdido meus queridos irmãos permitirão vocês que Satanás consiga alcançar seu objetivo arriscar-se-ão a perder a partida da vida em que estão empenhados para obter a vida eterna se Deus tem falado por mim vocês certamente serão vencidos por Satanás em lugar de serem vencedores assim como o trono de Deus permanece firme a menos que sejam inteiramente transformados amor e fé devem ser reconquistados será que vocês se empenharão novamente nesse conflito e recuperarão os preciosos dons dos quais estão quase desprovidos vocês têm de fazer esforços mais dirigentes mais perseverantes e incansáveis do que antes isso não é meramente orar e jejuar mas ser obedientes despojar-se do egoísmo e observar o jejum que Deus escolheu o qual ele aceitará muitos têm se ofendido porque tenho falado francamente mas isso tenho de continuar a fazer se Deus pôs essa responsabilidade sobre mim Deus requer que aqueles que ocupam posições de responsabilidade sejam consagrados ao trabalho pois se eles agem erradamente o povo se sente na liberdade de seguir suas pegadas se o povo estiver em falta e os líderes não erguerem sua voz contra isso sancionam o erro e o pecado lhes é atribuído assim como aos ofensores os que ocupam cargos de responsabilidade devem ser homens piedosos e que continuamente sentem o peso do trabalho sobre si o pecado ou não ou 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 ou